O João levou um submarino até ao fundo do oceano e descobriu uma cidade subaquática. As estrelas do mar governavam a cidade. Fascinante! Havia 59 cavalos marinhos, que eram menos 28 do que o número de estrelas do mar. Menos 28 do que o número... Já usei esta cor. Do que o número de estrelas do mar. Quantas estrelas do mar havia? Pensemos nesta segunda frase. Há menos 28 cavalos marinhos do que estrelas do mar. Então, podemos escrever. Podemos escrever. O número de cavalos marinhos é menos 28 do que o número de estrelas do mar. Isso significa que isto será igual ao número de estrelas do mar. Número de estrelas do mar. Estrelas do mar. Menos 28. Menos 28 do que o número de estrelas do mar. Então, vou escrever isto à azul. Se tivermos o número de estrelas do mar e lhe subtrairmos 28, obteremos o número de cavalos marinhos. É essa a informação que nos é dada. Qual é o número de cavalos marinhos? Havia 59 cavalos marinhos que eram menos 28 do que o número de estrelas do mar. O número de cavalos marinhos é 59. Então, podemos escrever assim. Podemos escrever. 59 é igual ao número de estrelas do mar. Número... Se calhar desenho só. Não. Vou escrever. Número de estrelas do mar. Número de estrelas do mar. Menos 28. Menos 28. Podemos ver isto ainda de outra forma. Há mais 28 estrelas do mar do que cavalos marinhos. Então, podemos escrever assim. Seja qual for o número de cavalos marinhos, sabemos que são 59 cavalos marinhos. Haverá mais 28 estrelas do mar. Quando resolvemos um problema destes, é sempre boa ideia verificar se há mais estrelas do mar ou cavalos marinhos. Se olharmos para a informação que nos dão, vemos que havia 59 cavalos marinhos que eram menos 28 do que o número de estrelas do mar. Se há menos cavalos marinhos do que estrelas do mar, quer dizer que há mais estrelas do mar. Então, faz sentido. Se quisermos ir do número de cavalos marinhos para o número de estrelas do mar, temos de adicionar 28. Uma vez que há mais estrelas do mar do que cavalos marinhos. Então, agora só temos de descobrir quanto é 59 mais 28. Vamos a isso. Vamos pôr as 2 dezenas na casa das dezenas e as 8 unidades na casa das unidades. Vamos adicionar. Vamos acrescentar 28 ao número de cavalos marinhos para obtermos o número de estrelas do mar. Comecemos pela casa das unidades. 9 unidades mais 8 unidades é 17 unidades. Escrevemos as 7 unidades aqui e a dezena aqui. Ou também podemos dizer que transportei o 1. O que fiz foi escrever a dezena do 17 na casa das dezenas. E agora podemos adicionar. Uma dezena mais 5 dezenas mais 2 dezenas. Então, 1 mais 5 mais 2 é 8. 8 dezenas. Então, o número de estrelas do mar é 87. Convém ver sempre se faz sentido. O número de estrelas do mar é isto aqui. É 87. Havia 59 cavalos marinhos. São menos 28 do que 87? Claro que sim. São precisamente menos 28. Na verdade, foi assim que resolvemos o exercício.